Fala galera, beleza aqui? Fala Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, galera, e hoje trazendo para vocês mais um mod que mandamos muito top no Heroic Simulator 2, mas antes de iniciar o vídeo, peço para vocês que deixem o like, se inscrevam aqui no canal, caso não fossem inscritos, para você que gente se torna, um forte abraço para todos vocês, que quer se tornar membro aqui do canal, mandem ter acesso a skins exclusivas, link na descrição desse vídeo, beleza? Seguinte, hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um mod da Quad 3D, essa semana eu trouxe bastante mod dele aqui, mas eu resolvi trazer um por um, teve uma pessoa que me mandou lá no Discord, por que eu não fiz um vídeo só mostrando todos os caminhões? São três na verdade, né mano? O Mercedes Axor, o Bob e hoje eu estou trazendo a Scania G. Por que eu não fiz, galera, um vídeo só com três caminhões? Porque eu queria mostrar para vocês com mais detalhes, né? Cada mod, inclusive eu trouxe também o Voyage dele, que ele deixa gratuito, o link vai estar na descrição do vídeo, da página do Facebook, tá? Se você quiser entrar lá, fazer o download, deixa o like lá na página dele, mano, se inscreve lá e acompanha o cara lá, que o cara merece, que os mods dele são muito top, tá? Hoje eu vou mostrar aqui, ó, a Scania G, tá? Para vocês, nós vamos configurar ela aqui, ó, Scania Série 5 Camino e Leito, olha aí, galera, só de olhar o mod aqui, mano, já está lindão, maravilhoso. Mas eu estava falando isso para vocês, galera, é o seguinte, por que eu não fiz um vídeo mostrando os três caminhões? Porque eu queria mostrar com mais detalhes, né, mano? Igual eu fiz nos outros. E hoje nós vamos acompanhar aqui, ó, essa bela Scania, olha que maravilha, cara, você está doido aí, já está lindona, hein? Vamos aqui, ó, cabine, uma opção de cabine, nós temos aqui o chassi, ó, 6x4 trocado e ele 6x2 suspenso, tá? E dá para você remover ali, galera, depois, se você quiser aqui, ó, a roda, tá? Mas olha aí o tanto que ela já ficou bonitona, mano, uma frentezinha um pouquinho rebaixada, vou deixar assim, suspenso, hein? Vamos aqui no motor, ó, 530 cavalos, opcional aqui, ó, 12 velocidades, interior, nós temos duas opções, hein? Com o G2 animação, olha aí, ó, setado, hein? Que interior lindo esse aqui, mano, vou deixar esse, hein? Aqui é o Série 5 2004, tá, galera? Aqui é o painel com animação aqui da G2 animação, ó, tem aqui a marcha aqui, mano, ó, vocês viram aí, olha aí que top, hein? Você tá doido, esse aqui tá cheio de botão, né, mano, ó, esse aqui já tá mais clean, ó, muito mais bonito, hein? Aqui nas cores, né, nós temos aqui uma cor mais escura, né, o cinza, eu adoro esse cinza, cara, esse cinza é maravilhoso. Vamos colocar aqui, galera, ó, uma Scania vermelha, né, mano, pra ficar diferente. Olha que metálico lindo, cara, você tá doido, hein? Mistura um vermelho com cinza aí, galera, que você consegue esse tom aqui, mano, muito bonito, hein? Olha aí, aqui nós temos opcionais, ó, buzina dos dois lados, ó, aqui nós temos aqui, ó, suporte com o teto, defletor lateral, olha lá, ó, e o defletor aqui em cima, ó, chique demais, hein? Você tá doido, hein, amigão? Aqui embaixo nós temos parasol, duas opções, ó, tem ele acrílico e o padrão acrílico, vou deixar esse aqui, mano, mais bonito, hein? Aqui do lado nós temos antena, ó, que linda, hein? Já tá ficando top essa Scania, ó, aqui atrás nós temos letreiro, né, da Scania que eu vou pôr ali, aqui nós temos um insufil, ó, já tá escuro, hein? Olha aí, você tá doido, hein? Agora sim ficou mais escuro ainda, hein? Top demais, mano, você tá doido, sensacional. Aqui nós temos a grade preta e a grade cinza, vou deixar aqui a grade padrão cinza, vamos colocar aqui a preta, mano, pra ver como é que vai ficar? Vamos ver como é que fica, a preta ficou mais da hora, hein? Se bem que aí não vai combinar com o cinza, hein, galera? Vamos voltar pro cinza aqui, mano, ó, que eu achei bem da hora, mano, o cinza combinou aqui, ó, nós temos aqui a placa Mercosul comercial, a placa Mercosul particular, vou deixar essa particular, né, mano, que a gente trabalha pra nós mesmos, uma coluna fechada ou coluna aberta, ó. Então aqui você tem a opção de fechar aqui essa coluna, tá vendo, ó, olha aí, eu prefiro assim, mano, ó, coluna aberta, entrada de ar, refrigerar tudo ali pra dentro, ó. Aqui vocês viram as rodas, né, já tem as opções de rodas, que vem na escânia, nós temos aqui a opção de escapamento, ó, escape silencioso com catalisador, escape ponteira direta, olha isso, o que que é isso, hein? Escape silencioso com catalisador e aqui do lado nós temos a fumacinha, ó, certo? Olha lá, bem sutil, ficou chique demais, aqui atrás nós temos o parabarro, né, olha aí, lamerozão da GBN, lamerozão da escânia. Eu não vou colocar a GBN não, galera, porque teve gente aí, mano, que já comentou aí que gosta de outros grupos, então, né, pra evitar aí, vamos deixar sem. Olha só como é que já tá linda essa escânia, vamos entrar aqui no interior, aqui do lado nós temos o GPS, né, aqui em cima a gente tem aqui o item pendurado, vou colocar minha florzinha, minha plantinha verde aqui de novo, né, aqui nós temos o conjunto do painel, aqui a antena e atrás o metreiro, né, galera? Não tem mais opções aqui, mano, ó, mas tá top, hein, caso vocês escutem alguns barulhos aí, porque eu tô gravando durante a semana e durante a semana aqui, mano, a rua é bem barulhenta, hein? Inclusive acabou de passar um caminhão aqui agora, vou colocar aqui na nossa garagem de colônia, tô jogando o mapa original, tá, galera, mas vocês podem testar em qualquer mapa, tá, funciona em qualquer mapa, beleza? Vamos sair aqui agora, pegar a nossa escânia maravilhosa, que linda, hein? Ah, não precisa nem pegar, né, galera, eu já tô com ela, né, mano? Vamos pegar aqui, galera, vou mostrar pra vocês com mais detalhes na câmera zero, muita gente me pede, tá, galera, pra mim tá gravando um vídeo dessa forma, tá? Mostrar com mais detalhes os gráficos, né, a textura, ligar o caminhão, mostrar se tá funcionando seda, farol, porque a ideia aqui, mano, é mostrar o mod, tá? Não é fazer gameplay jogando com o caminhão, tá? Vou tirar aqui, ó, vamos ligar a bichona aqui, olha o som, hein? Cê tá doido, vamos ver o vidro, mano, ó, vidrão funcionando, né, top demais, vamos ver o outro lá, ó, show, hein? E olha aqui, mano, olha isso aqui, rapaz, cê tá doido, merece aquele like, né, galera? Merece aquele compartilhamento aí, olha aí, rádiozão PX, chique, hein? Olha o painel, que lindo, hein? Olha ali, mano, ó, GPS estão ligados aqui, tem aqui a nossa marcha manual, ó, cê tá doido, hein? Que interior lindo, hein? Vamos dar uma olhada lá do lado de fora, ó, top demais, vamos ligar os farol aqui, galera, pra gente ver, ó, cê tá doido, hein? Que farolzão do mundo, hein? Vou colocar aqui agora pra vocês, ó, na câmera zero, mostrar com detalhes pra vocês o mod, tá? Olha aí, o pneuzão já vem com pretinho, mano, as rodas cromadas, ó, certo? Olha o tanque, hein? Olha o cromo, hein? Que maravilha, olha essa grade aqui, galera, cê tá doido, mano, olha a textura, não sei se tá dando pra vocês ver no vídeo, né, perde um pouco a qualidade quando a gente entender isso, mas olha a qualidade da textura desse plástico, mano, cê tá doido, cara, é muito bem feito, hein? Top demais, hein? Olha o cromado ali da roda, o ANTT que eu mostrei pra vocês em outro vídeo, ó, muito bem feito, a textura, tá vendo, ó? Olha essa escada, mano, ah, moleque, aí sim, hein? Olha que maravilha, vamos ligar aqui, mano, ó, a seta, olha a textura dessa seta, galera, sensacional, mano, top demais, hein? Muito linda essa Scania, tá de parabéns, hein, mais uma vez, a Quad 3D, aí, mano, deixa eu tirar uma print aqui, galera, ó, Deixa eu colocar aqui, mano, meio-dia, deixa eu ver, que horário que a gente tá, nem sei, mano, tá meio-dia, será? Vou colocar aqui, ó, meio-dia, eita, mano, aí eu vacileiro, hein, vou botar o último hora da manhã, e depois eu tiro essa porta, né, mano, ó, vou fechar aqui, mano, ó, e agora é o seguinte, ó, Você tá doido, hein, bora dar uma volta com ela, olha a fumacinha, galera, ó, bem sutil, hein, ó, não sei se tá dando pra ver aí no vídeo, mano, ó, tá bem sutil o som, né, mesmo, a fumacinha, saí com ela aqui, Tá doido, hein, linda demais, merece, mano, merece ir lá na página do criatório, deixar aquele joinha lá, se que o cara, mano, se incentivar bastante, comenta lá também, galera, no canal do Ronaldo Sul, e aí, ó, deixa aquela força lá também, o cara continuar trazendo mais mods aí pra nós, deixa eu ver, mas que é a garra, ali, que linda, merece, olha esse perigo, galera, você tá doido, hein, tá acelerado, né, bichona, aqui, bora, ó, depois vão 560, você tá doido, hein, com o viaduzinho, ah, não legal, hein, aí você põe aquele granelzão aí, né, galera, tá com aquela carga alta, ele vai embora, carga de horário, ó, cozinha funcionada aí, cozinha normal, cozinha arco, copo de linha, seta também, né, ali, que linda, maravilhosa que tá, essa missão, beijinha, praticamente, né, galera, vou fazer uma viagem com vocês, e você tá doido, a gente tem muito tempo dele no vídeo, ó, e tudo aqui é nosso amor, você tá doido, hein, eita, nós, hein, vamos entrar no interior aqui, mano, o interiorzão, veja como é que tá lindo, top demais, hein, GPS não funcionando ali, ó, aí você pode, você tem a opção, né, galera, de tirar ou não, colocar o GPS ali ou não, né, fica a seu critério aí, mas já tá chique demais esse mod, não precisa de mais nada aqui, de opcional nenhum, muito bonita, viu, não tá buzinada com o parceiro ali, pode dizer que ele tá viajando vazio, beleza, top demais, hein, setado, ele não, tá acelerado aqui, não vou ser funcionando ali, ó, haha, ué, olha o som que vocês ganham, rapaz, tem falta de acelerar mais, né, galera, mas vamos parar na década, mais, ok, não tá mais, né, Que mudança, perfeito, cheio demais, olha isso, Eita, nossa, mano, ai, rapaz, arranhou a Scania, freiei muito aqui, galera, você tá longe, amigo, ai não, ai, arranhei a Scania, relaxa, tá tudo bem, freiei muito aqui, mano, mediu, pesando, freio, sem top, olha o som, hein, olha aquele som muito estravado, né, galera, que é um som bacana, top demais, hein, oh, menino, hein, olha aquele picado, acelerado, 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 vamos parar ela aqui, galera, ó, o sol, mano, aqui vai dar pra gente ver a cor dela brilhando aqui, ó, linda, maravilhosa, hein, olha aí, sai da sombra aqui, lógico, né, olha isso, sensacional, galera, é o seguinte, mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, caso você inscrito, pra você de ensinera, um forte abraço pra todos vocês, fica por aqui, e eu fui!